Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Visão Estrategista, hoje para fazer análise do resultado da Multilaser, sem muito a explorar, um resultado bem alinhado, com o esperado, a empresa de bens de consumo, desenvolvimento, fabricação, distribuição, venda e pós-venda, não em todos os artigos que ela trabalha, são arranjos diferentes, mas em grande parte deles, inúmeros produtos, então tem um portfólio muito variado, de eletro, a PET e papelaria, várias marcas próprias e licenciadas, agora com expansão mais forte para veículos elétricos, drones e segurança, através da VATS, DJI e Rick Vision, que pela primeira vez eu lembro o nome aqui, tecnicamente, bom, primeira vez que eu consigo falar o nome de primeira, que é o ótimo vídeo do IPO, com a explicação mais estrutural da operação, na descrição do vídeo, para quem quiser, tem os vídeos passados, mais aprofundados, por isso aqui é um acompanhamento mais tranquilo, não teve muito a explorar de novidade. O trimestre com o resultado alinhado, dentro do esperado, tirando o lucro líquido afetado por questões pontuais, mas isso foi ser comentado quando entra no núcleo líquido, o comparativo year-on-year com uma base muito forte, aquele período do segundo trimestre de 2021, assim como no trimestre passado, o comparativo era um período que estava ali com a pandemia bombando ainda, então completamente afetado positivamente por isso, e foi comentado na época, o segundo trimestre que o ano de 2021, especialmente os primeiros trimestres lá, foram atípicos, o lançamento da DJI de drone, a chinesa, a maior do mundo, foi bem positivo, tivemos também a mudança da marca, que passa a ser multi, como vocês podem ver aí no ladinho do vídeo, nada demais, só para colocar aqui, para não achar que eu estou falando de outra operação. Por último, é importante pontuar a questão do IPI, a gente teve uma redução do IPI para vários bens, fora da Zona Franca, teve toda uma discussão, mas hoje em dia está fechado que fora da Zona Franca de Manaus, o que é produzido também na Zona Franca de Manaus, não tem redução do IPI, de modo que continua-se com a competitividade do que é produzido dentro da Zona Franca de Manaus, se não me engano aqui 10% da operação, eu comentei no trimestre passado, e os outros 90% dos bens, que são produzidos fora, que são competitivos, têm essa redução do IPI, o que ajuda a operação de uma forma ou de outra, não é algo que afeta a gente negativamente, afeta em geral positivamente. Isso dito, a gente passa ao do diligence, dado que eu não sou adepto de inserção de linguiça, a abertura das vendas por canal na tela, onde a gente vê justamente a continuidade da tendência de forte redução de grandes varejistas, eles tiveram, as grandes varejistas, uma forte construção de estoque durante o período da pandemia, recentemente isso é comentado inclusive nas operações como via varejo, que a gente tem em portfólio a via, antiga de varejo, recentemente já as grandes varejistas com mais apetite, dado a redução, a normalização paulatina do estoque, acompanhado da resiliência das pequenas operações varejistas, e do crescimento robusto do e-commerce, que já constitui participação de 7,3% no faturamento, o que é ótimo. A abertura da receita líquida por segmento de produto, o mobile ali que é composto por celular, tablet, notebook, ainda pressionado, mas já tem uma melhoria versus o período anterior, que foi bem trash, bem pesado, essa é a graça inclusive de ter uma operação diversificada, isso não depende de um tipo de produto especificamente. Operacional financeiro pressionado e com base comparativa muito forte, receita líquida, estável e earner, o que é positivo, versus o mesmo período do ano passado, que era um período muito forte, um crescimento de 20,3% versus o período anterior, então a melhoria aí, a margem bruta vai a 27,1%, um pouquinho pressionada, e aí a gente tem inflacionamento e por aí vai, o EBITDA com uma queda de 23,2% versus o mesmo período do ano passado, e a gente tem um aumento de 11,9% versus o período anterior, a margem em 12,2%, volto a reforçar, pressionada pelo momento, inflacionário, juros, queda na massa salarial geral da população e por aí vai. A gestão, vale lembrar, vê essa margem aqui EBITDA como normal, em médio e longo prazo, entre 13% e 16%, o lucro líquido aí sim com uma forte queda, afetado ali por três fatores pontuais, cambial, fator cambial negativo, revisão fiscal em Minas Gerais, denúncia espontânea feita pela empresa para evitar uma porrada no futuro, e reavalização da WatchBR, que é uma TV por assinatura, que vende por provedor de internet, que teve um novo valuation ali, a operação aqui tem 49% de participação, não tem interesse em ter mais, e aí acaba afetando o resultado. Esses dois últimos especialmente não recorrentes, então não é algo que propriamente preocupa, de qualquer forma um lucro aí. Operação bem alinhada, estou muito feliz com o andamento, especialmente com a expansão do portfólio de produtos, que é algo que eu vejo como muito positivo. A minha posição está aqui do lado, aquela última ali em 4,90, justamente triplicando a operação como um todo, então estou bem confortável, bem tranquilo aqui, zero de preocupação, zero preocupado, como eu costumo falar. Operação muito bem posicionada, tem um direcionamento claro, sabe o que faz bem, e não pretende desviar disso. foco em ampliar o portfólio, que é justamente o que eu vejo como bem positivo, vejo um longo prazo muito, muito positivo para o ativo, zero preocupado, e a prova está no Codim, Profissão de Podem, triplicando ali a operação. É o que mostra que eu confio de verdade aqui no andamento da tese, na avaliação que eu estou fazendo da operação. Dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas estou sempre latindo dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar boa, eu sou o Pera, como é o detalhe, um grande beijo a todo mundo, e até amanhã, com o movimento compondo a tese, talvez mais uma análise, a gente vai ver justamente como é que compõe o meu tempo aqui, mas está tudo indo em uma direção bem positiva. Valeu galera, beijão!